Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Equador. O desembarque para a visita oficial foi na capital do país, Quito. Dilma Rousseff vai participar da cúpula da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Ao chegar, a presidenta fez um breve pronunciamento. O Brasil e Equador têm uma relação muito próxima, muito solidária e nós precisamos da cooperação regional e entre os nossos dois países para sempre melhorar as condições de vida de nossos povos. Obrigada. O primeiro compromisso da presidenta foi uma reunião bilateral com o presidente equatoriano Rafael Correa. Tenho um imenso prazer de voltar e retornar a Quito pouco mais de um ano após a inauguração da sede da Unasul, onde eu tive o prazer de comparecer e mais de presenciar um grande ato de unidade e integração aqui na América Latina. Acredito que o fato de aqui na metade do mundo estar instalada a sede da Unasul representa justamente algo muito importante, que é a unidade que ao longo dessa década nós conseguimos construir aqui na América Latina, respeitando as diferenças políticas, as diferenças de orientação, mas conseguimos construir uma unidade em torno de alguns valores, como os valores democráticos, os valores da paz, do respeito aos direitos humanos e, sobretudo, de uma percepção. E acredito que o presidente Rafael Correa tem um grande papel nisso, de que a integração econômica é crucial para os nossos países, para as nossas economias. Na sequência, Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa. A agenda do primeiro dia terminou com um jantar oferecido pelo presidente anfitrião. Nesta quarta-feira, a presidenta se reúne com os demais chefes de Estado durante a cúpula da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Equador. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música